Então pessoal, no vídeo de hoje eu vim aí mostrar pra vocês aqui o Rig Light que eu comprei na Shopee, tá certo? Eu vou deixar aqui pra vocês aqui qual foi a minha satisfação, a minha experiência, primeira compra no aplicativo da Shopee, tá certo? Eu comprei, vou mostrar pra vocês aqui a nota, ó. Então, olha só, as peças vieram tudo certinhas, tá? Tem aqui, ó, peça que vai ali na cabeça, a peça que vai no centro do Rig Light também, né? Vai aqui no meio aqui, ó, tá certo? Cara, a minha experiência foi horrível, gente. Olha só, a gente vê aqui, ó, aqui tem a caixa do tripé, tá certo? O tripé chegou muito bom, o tripé realmente é bom porque, olha só, temos aqui, ó, um tripé de 1,60m, tá certo? Aqui a caixa chegou, só que teve um detalhe, essa caixa veio uma presa com fita dentro deste saco, gente, ó. Tipo um saco de lixo, simplesmente sem nenhuma proteção, muito mal embalado. E eles prenderam aqui e resultou em prejuízo, né? Porque a gente sabe que o Correio Brasileiro, infelizmente, problema. Tá aqui, ó, Rig Light, né? Esse é o Rig Light, aqui tem a caixa dele falando aqui, referência, CBX, 260, 26cm. Gente, até aqui tá tudo certo, só que olha só o que que aconteceu, pessoal. Olha o que que aconteceu aqui, ó. Ó, o pedaço tá aí dentro, veio quebrado, a parte do Rig Light veio, chegou nessa parte aqui. E a gente vê que não é só esse pedaço, pessoal. Tem várias outras ranhuras, eu vou tentar focar aqui pra vocês verem. Que tem, ó, bastante parte quebrada aqui. Tem pontos aqui que você não vai conseguir ver. Mas que tá quebrado. Todo rachado aqui. E tem uma rachadura também do outro lado aqui. Pelo meio que eu também vi. Aqui do outro lado, ó. Aqui também tem um ponto aí que ficou quebrado. Acho que... Pra conseguir ver, deixa eu virar aqui. Esse quase não consegue, tá bem aqui, gente. E tem um quebrado aí. Ó, agora consegui ver, muito pouco, mas deu. Então, pessoal, outra coisa que eu fui testando ele aqui pra ver se funciona perfeitamente aqui os botões, ó. Já anotei aqui que tá tudo aberto. Tá? Qualidade e satisfação péssima, gente. Olha só. Todo aberto aqui, ó. Ó. Muito, muito, muito. Qualidade do produto, muito, deixa muito a desejar, tá certo? Olha só. E os botões, vamos ver, né. Aqui diz que embaixo aqui, ó. Aqui embaixo é o botão on e off. É onde liga, né. Vamos ligar aqui pra ver. Então, pessoal. Vamos ver aqui se funciona, né. Aqui o botão on e off, ó. Aqui é o botão aqui que diz que é onde vai ligar ele, tá certo? A visibilidade tá um pouco ruim, mas eu acho que vai dar pra ver aqui. Pronto. On e off. Já liguei ele aqui em um computador, ó. Já tá ligado, conectado aqui, tá? Ele precisa de 5 volts pra funcionar. E vamos ligar, então, né. Vamos apertar no botão que diz que liga, pessoal. Pronto. Tô apertando, gente. Tô dando clique aqui, tá? Vou botar minha mão aqui pra vocês verem que eu tô apertando realmente no botão vermelho. E o Rig Light tá lá, ó. Vamos ver. Não dá nada, gente. Vamos clicar nos outros botões pra ver. Não dá nada. Não dá nada. E olha só, pessoal. Onde que tá ligando o Rig Light? No botão de mais, de intensidade de luz. Tá certo? Aqui que tá ligando e tá desligando, ó. Tá certo? Então, aqui embaixo, vamos ver. Pode ser que esteja invertido aqui, ó. O botão que era pra ligar e desligar não faz nada. Por enquanto não tá fazendo nada. E aqui vamos ver. Vamos amassar aqui no menos pra ver o que ele vai fazer. Bom, pessoal. O menos tá trocando a cor da iluminação, pessoal. Sinistro, né? E aqui onde era pra trocar a cor da iluminação, vamos ver o que ele vai fazer. Tá reduzindo a luminosidade. Provavelmente, o botão que era pra ligar e desligar tá aumentando, né? Bora ver. Exatamente, pessoal. Então, tudo indica aqui que essa peça está invertida, né? Provavelmente ela foi colocada na montagem aqui. É um serviço de péssima qualidade. Infelizmente, a minha primeira experiência aí com a Shopee. Não necessariamente com a Shopee, mas com esse vendedor aqui, né? Até veio as peças certas. Só que o cuidado ao embalar o produto, não tem muito cuidado. Não tem nada. A gente consegue ver aqui pela caixa do produto. Parece ser produto já antigo, a caixa já bem deteriorada, tá? Eu vou anexar aqui no vídeo as fotos que eu fiz quando o produto chegou embalado aqui. Tá bom, pessoal? Então, fica a dica aí. Fica esperto, fica atento, faz contato. Exija que eles façam uma boa embalagem pra você do seu produto. O pedestal está aqui, ó. O pedestal muito bom, por sinal. Gostei. Qualidade tem aqui. Vou botar a câmera aqui na pontinha dele, ó. Tá? E essa pecinha sai. Se você quiser colocar o Reglite, ele é parafusado. O pedestal, eu gostei muito da qualidade dele. Infelizmente, o Reglite ficou dessa forma aí. Vamos fazer aí o procedimento de estorno desse produto. Valeu, tchau, tchau. Aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações. E é nóis. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.